Poderia falar sobre a relação entre plágio e GPT? O chat GPT? Usar o chat GPT é considerado plágio? Polêmicas, polêmicas, polêmicas. Quer começar ou eu começo? Professor, eu vou para um caminho. Ele não é plágio. Plágio ele não é. Mas ele também não é um trabalho seu. Então esse é o ponto. Quando você faz uma monografia, o trabalho tem que ser seu. Então eu não posso falar que é plágio, porque exatamente você tira ele do plágio pelo chat. Ao mesmo tempo, hoje em dia, os softwares com inteligência artificial estão tão modernos que eles colocam a porcentagem do que aquilo pode ser um plágio e a porcentagem daquele tipo de texto venha da inteligência artificial. E a gente paga um software, posso até falar, eles não dão nada, eles não dão nada, não dão mesmo. A gente até paga para eles, que se chama plágios. Então, alguns trabalhos de alguns alunos específicos. Ou quando a gente mesmo desconfia de alguma coisa, a gente fala, putz, dá uma rodadinha só para ver o que está acontecendo, senão a gente precisa chamar nosso aluno de canto e falar assim, enrolar na faculdade, você vem com a gente e para a gente ir junto no negócio. Acontece pouco isso. Mas, às vezes, acontece, não é anormal. Mas, às vezes, a gente faz para falar assim, putz, eu escrevi, ou ele pegou um artigo, colocou um texto no chat, pediu para reescrever e ele remodelou de novo, que eu acho justo isso, ou seja, ele sabia o que ele escreveu, ele pediu essa ajuda para o chat, só que ele trabalhou em cima. A gente roda o plágios para ver se o plágios encontra isso como inteligência artificial. Porque, de verdade, se você fizer isso, se o seu professor tiver o plágios e ele der assim, 80% de chance de ser inteligência artificial, eu acredito que você esteja reprovado e ele tenha artifício jurídico por conta desse software. Simples assim. O ano passado, retrasado, eu já nem lembro mais, nós fizemos uma live e eu acho que o nome da live é ChatGPT Faça um TCC para mim. E nós mostramos ao vivo. Então, assim, eu recomendo muito que você assista esse vídeo, porque a gente mostra. Olha, a inteligência artificial é uma realidade e eu uso. E não é pouco, não. E não é só o ChatGPT. Tem vários outros, inclusive uma empresa brasileira que desenvolveu também um concorrente para o ChatGPT, que é o Sapiens Chat, alguma coisa assim, tá? É o nome desse aplicativo, que também é gratuito. E se vacilar, ainda é melhor do que o próprio ChatGPT. E é a tecnologia brasileira. Mas isso não vem ao caso. A grande questão é... Por que o software pega texto construído por inteligência artificial? Porque a inteligência artificial é um programa de linguagem. E como é um programa de linguagem, ele funciona à base de algoritmos. E esses algoritmos têm um modo de se articular. Então, quem trabalha com o ChatGPT ou com outras inteligências artificiais, sabe quando o texto é feito por um ser humano e quando o texto é produzido por inteligência artificial. O problema não é você usar a inteligência artificial. O problema é você deixar a inteligência artificial te substituir. A inteligência artificial, ela é um... Ela é um assistente. Tem uma aula, e aí essa aula é fechada, é só para quem é aluno do TCC Agora Vai, tem uma aula em que eu mostro como eu pesquisei, escrevi e publiquei um artigo em três dias. Quem fez? Eu. Quem me ajudou? O ChatGPT. Como ele me ajudou? E aí eu mostro. A questão da pontuação, a questão da estrutura, a questão da pesquisa, porque ele ajuda a pesquisar, a questão da seleção dos resultados, a questão da análise, a questão... Só que a escrita é minha. Eu escrevi. Mas ele me ajudou. Ele serviu como um assistente. Como uma outra pessoa que está aqui ao meu lado, e eu vou pedindo as coisas, ó, me pega aquele livro, me procura esse artigo, me verifica essa informação, me vê isso. Então, como meu assistente, ele me ajuda. mas ele não me substitui. Eu não sou substituído pela inteligência artificial. A inteligência artificial vem junto comigo. Eu poderia até colocar nos agradecimentos, né? Agradeço a OpenAI pela... Por quê? Porque ele me ajudou muito. Algo que eu faria, por exemplo, em duas semanas, eu fiz em três dias. Então, tem essa aula. Essa aula é fechada para os nossos alunos. Mas tem aí, né? O chat GPT, faça um TCC para mim. É uma live em que a gente foi mostrando como você pode usar em seu benefício. Porque aí você não vai ter problema com isso. O TCC tem a sua cara, o artigo que seja, o texto que seja, ele tem a sua cara, você fez, você aprendeu, e ele te ajudou. Acabou. Não tem problema nenhum. Olha, se você ficou até agora aqui, em primeiro lugar, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. A maioria das pessoas não assiste o vídeo até o final. Mas se você ficou até o final, é porque você realmente precisa de ajuda e você é uma pessoa interessada. Então, eu vou te pedir só mais um minuto. Você vai acessar tccagoravai.com.br, vai escolher o que você precisa, vai ler a página, e se mesmo assim você tiver alguma dúvida, você clica no botão do WhatsApp e você vai conversar. comigo ou com o professor Fábio. Nós estamos aqui para te ajudar. E esse serviço, ele sai muito mais barato do que você imagina. Você pode ter a minha orientação, a orientação do professor Fábio, acesso a todo o curso do TCC, agora vai, vai aprender passo a passo tudo o que você tem que fazer, vai apresentar com excelência ao seu TCC e vai ter a minha leitura, a minha orientação, a leitura do professor Fábio, a orientação do professor Fábio, a chamada de vídeo, as dúvidas pelo WhatsApp. Olha, eu não vou mais tomar o seu tempo. acessa tccagoravai.com.br, leia o que está escrito, na dúvida, clique no botão do WhatsApp, vamos conversar, eu não quero você com dúvida, eu quero você com o seu TCC pronto, com qualidade, num tempo razoável e que você seja muito bem avaliado pelo seu trabalho. Valeu? Eu te espero lá. Eu te espero lá.